E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, pessoal dessa vez trazendo aqui pra vocês, cara A minha nova carretilha, vou mostrar aqui pra vocês, veio pro site Beco das Pipas Eles me enviaram, então vou mostrar aqui pra vocês qual é E nesse vídeo também vou mostrar como foi meu fim de ano, cara, virado do ano foi muito top Enfim, vamos lá Bom, tem duas carretilhas aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês as duas aqui com mais detalhes Deixa eu tirar aqui essa arca, ok? Aqui como vocês podem ver, ó, essa parte que é uma parte de plástico, ela é toda de plástico, né? Que é o que vocês podem ver É uma carretilha muito boa, cara, vou mostrar pra vocês que não tem, ela não tá empenada, ó Ela tá pouquíssimo, cara, com pouca diferença, uma carretilha de ótima qualidade Vou tá deixando o link aí na descrição, caso vocês queiram comprar, cara, quem comprar em mais... Pra quem for comprar em mais quantidade, pra poder vender, isso é bem mais barato, beleza? Então vai tá o link aqui na descrição, deixa eu botar aqui Tem essa outra também que eu acho que é azul, mano, deixa eu ver aqui, ó Do mesmo tamanho, eu acho que é 28cm, cara, não tenho certeza Vou tá deixando aí com mais detalhes na descrição Aqui, ó, do mesmo modelo, ó, como vocês podem ver, ali, bem certinha Então vamos lá, galera, eu vou deixar aqui Vocês já viram como que é a carretilha, cara, vai tá aqui na descrição Pra quem quiser comprar, tem diversos outros produtos no site, tudo relacionado à pipa Então deixa eu gostei nesse vídeo, pessoal E confere aí, cara, como foi o meu final de ano, cara, que eu curti muito Então deixa o like, vocês vão curtir pra caramba Então vamos lá pro final de ano Chega, 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 chega Pega a pipa, pega a pipa A pipa tá ali, ó Dá pra segurar aqui, por favor Não, calma aí, tem que ser a Jéssica Aí, galera, primeiro é soltar a pipa nona aí, ó Ó o bagajão, ó, 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 olha a merda, velho Olha, olha, olha a ideia, olha a ideia dos caras Os caras botam a pipa, olha só Na noite de quatro Segura, filma aí, filma eu, filma tudo aqui Vai esfriar o carro? Deixa mais um pouco, filma da perto Perto, perto Caraca Fala aí, galera, então isso daqui é o doideira que a gente vai fazer Aqui, ó A gente falou que ia fazer aí, ó Varia do repórter, irmão Vamos fazer várias magias com isso aqui, velho Acendi, acendi, acendi Vamos embora E, ó, feliz ano novo aí pra galera aí Muita paz, muita saúde aí Muito o que vocês quiserem aí Tamo junto Acende, acende Vamos pra lá, chega pra cá, ó, se ligue Certa a punta Trabalho, eu tô falhando Vai, vai Vem cá, eu tô amigioso Vai, vai Vai, vai Ai, vai Viado Viado Caralho E aí E aí Ai Vai Caralho! Caralho! Porra! Caralho! 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 Galera, agora são meia noite e dez, mais ou menos. A gente vai soltar alguns fogos ali, vocês vão ver como que tá. A gente vai soltar só a Pito, né? Enfim, deixa o like aí. A gente vai filmar aqui como que a gente vai soltar as bombas. Enfim, deixa o like, é muito importante. E assiste o final do vídeo aí. Galera, tô falando que vai dar ruim e que meu irmão tá aqui mostrando. Ele tá querendo soltar quatro de uma vez só. Quatro a Pito. Tá levando ferro? Aí, ó. Um, dois... Caralho! Lá em cima. É, galera, meu irmão ali, ó. Doze por um e... E... Aí, galera, se liga no estrago da pipa como que ficou por causa da bomba que a gente soltou. A gente botou uma Pito na pipa, né? E ela subiu aqui, queimou até a vareta, mano. A vareta tá até queimada, tá até preta aqui. Se é de a Pito eu não tinha visto ainda, não. Também não. Só de bomba. A Pito, não. A Pito, não. Tchau. 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 Tchau.